O Burger King está em negociações para comprar a cadeia canadiana de cafés Tim Hortons. A confirmar-se, a fusão cria um novo gigante de comida rápida avaliado em 18 mil milhões de dólares. Será a terceira maior empresa mundial do setor. A fusão vai também permitir à nova entidade ficar sediada fora dos Estados Unidos, o que faz com que vá pagar menos impostos. A carga fiscal no Canadá é mais reduzida para as empresas, sobretudo para as que fazem grande parte dos lucros no estrangeiro. Como é o caso do Burger King.